O inquérito policial é um procedimento acessório, preparatório e não vinculante à propositura da ação penal. Ele visa, o inquérito policial relatado, visa trazer elementos de materialidade do crime, indícios de autoria ou participação e fornecer esses elementos ao titular da ação penal, em sendo crime de ação pública, ao Ministério Público. Mas o promotor não está obrigado, olha a negativa, o promotor não está obrigado a, recebendo este relato de indiciamento, necessariamente ofertar denúncia. Esse promotor terá três possibilidades ao receber os autos do inquérito. A primeira possibilidade é, ele pode pedir ao juiz o arquivamento do inquérito policial. Segunda possibilidade, ele pode devolver o inquérito para a realização de novas diligências, desde que esta devolução seja de cunho específico. Não se admite mais no processo penal brasileiro o que ocorria antigamente, a chamada devolução de inquérito para diligências inominadas. O que é uma devolução de inquérito para diligências inominadas. Era o promotor devolver o inquérito ao delegado e dizer, investigue mais. Hoje, é possível sim a devolução do inquérito para novas diligências, desde que o representante do Ministério Público especifique quais diligências ele quer que sejam realizadas. Ele deve dizer, eu quero e eu desejo que sejam feitas estas, estas e estas diligências. E a terceira hipótese é o oferecimento da denúncia. Em qualquer um desses casos, vai ter existido manifestação do MP.